Olá pessoal, aqui é o David e vamos falar sobre a Honda CB350 RS. Essa é a nova Honda CB350 RS. Ela é uma das três versões comercializadas pela marca em estilo scrambler em alguns países asiáticos e tem grandes chances de chegar ao mercado europeu e latino num futuro próximo. Nesse vídeo eu vou contar o preço de venda oficial e o possível preço para o mercado latino, suas características mecânicas mais importantes e seu segmento tecnológico e todos os dados curiosos e importantes sobre essa moto. Se te interessar essas informações, fique até o final, deixe o joinha e seu like no vídeo. A nova Honda CB350 RS foi apresentada oficialmente na Índia em fevereiro de 2021 e foi descrita pela Honda como o scrambler mais jovem e moderna do modelo original Honda Ragnas CB, que é uma versão mais clássica da que foi apresentada alguns meses antes também na Índia, mais exatamente em setembro de 2020 e quase na mesma época, no final de 2020, a Honda nos apresentou no Japão o modelo GB350, que é a mesma motocicleta com algumas pequenas modificações. O curioso é que o modelo GB350 era uma motocicleta fabricada no Japão entre 1968 e 1973 e que se caracterizava na época por ter um motor 325 cilindradas, 2 cilindros, 4 tempos e nos oferecia potência máxima de 36 HP, um torque máximo de 25 Nm e transmissão de 5 marchas. Na parte mecânica, este modelo de 350 cilindradas destaca-se por possuir um motor SOHC 4 tempos monocilíndrico de 348 cilindradas com uma única árvore de queimes, a cabeça e duas válvulas por cilindro. A sua potência máxima é de 20 CV a 5.500 RPM e o binário máximo de 30 Nm a 3.000 RPM. Este motor é refrigerado por ar, obviamente tem injeção eletrônica de combustível, tem uma transmissão de 5 velocidades e sua taxa de compressão é de 9,5 por 1. O cilindro de diâmetro e curso é de 70 por 90 mm, tem um peso de 179 kg, seu tanque de armazenamento de combustível é de 15 litros, sua faixa de consumo é média, é de 32 km por litro ou 128 km por g. E, finalmente, sua velocidade máxima pode ultrapassar 138 km por hora. Na seção de design, esta Honda destaca-se pelas linhas retro e clássicas em toda a moto, acompanhadas em um estilo robusto e bastante volumoso. A sua frente destaca-se o seu farol com design retro-circular, a iluminação full LED em toda a moto, o guidão baixo e largo, o painel de instrumentos não analógico com medidores digitais, os espelhos simulam em circulares e o tanque de combustível metálico alongado. Na parte central se destaca o selim tipo Scrumber quase reto de uma peça, as tampas laterais e o chassi de aço em duplo berço. Na traseira temos os top com lâmpada LED, o porta-placas e pequenos para-lamas, os spoilers minimalistas e o escapamento na suspensão. Temos barras telescópicas convencionais. E na traseira temos um braço oscilante duplo acompanhado de um amortecedor duplo absorvedor. Nos freios temos discos da marca Nissin em ambas as rodas, dianteiro um disco de 310mm e traseiro um disco de 240mm e ainda possui um sistema em ABS antebloqueio de dois canais. Nos aros temos rodas de liga de alumínio de 19 polegadas na frente com pneu 190 e rodas de liga de 17 polegadas também na traseira, um pneu de 150 e 70, conforme a distância mínima do chão. Temos 168mm e como altura do assento temos 800mm. Falando do possível preço de venda para o mercado latino desta nova CB350, podemos dizer que esta motocicleta tem um preço oficial de venda na Índia de 200 mil rupias, o que seria equivalente no Brasil a um preço de uma Royal Enfield, Meteor 350. É muito provável que esta nova CB seria a região latina por um preço de cerca de 15 mil reais. Eu fiz uma conversão na taxa de câmbio atual, mas sem impostos, sem nada, eu creio que ela ficaria em torno de 20 mil reais aproximadamente. Em matéria de competência, esse novo modelo tende a competir em uma categoria bastante especial bem reduzida aqui no Brasil contra a Royal Enfield Meteor e a Royal Enfield Classic 350. Este vídeo aqui é mais para divulgar para pessoas que não sabem que a Honda no exterior tem sim uma moto parecida com a Meteor que nós temos aqui no Brasil e ela poderia eventualmente trazer essa moto sim para o Brasil para concorrer com ela, mas dificilmente nós teríamos uma moto dessas aqui, por conta que a Honda não gosta de pagar os Royals pelo projeto de motos do exterior. Então, infelizmente, dificilmente aconteceria dessa moto vir para cá. Porém, nós temos que ter a esperança que o mercado venha a evoluir. Beleza? Então é isso aí pessoal, muito obrigado pelo vídeo aí, para quem curtiu aí, deixou um comentário, deixou um joinha aí e um abraço aí para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí